Agora é hora de arrumar a cabeça e ir para a classe estudar Agora é hora de arrumar a cabeça e ir para a classe estudar Na classe a gente se encontra e vai viajar Na classe a gente aprende a fazer um monte de coisa nova Na classe a gente descobre que existe aquilo que a gente nem imaginava Já imaginou Agora é hora de arrumar a cabeça e ir para a classe estudar Agora é hora de arrumar a cabeça e ir para a classe estudar Na classe a gente se encontra e vai viajar Na classe a gente aprende a fazer um monte de coisa nova Na classe a gente descobre que existe aquilo que a gente nem imaginava Agora é hora de arrumar a cabeça e ir para a classe estudar Agora é hora de arrumar a cabeça e ir para a classe estudar Na classe a gente se encontra e vai viajar Na classe a gente aprende a fazer um monte de coisa nova Agora é hora de arrumar a cabeça e ir para a classe estudar Na classe a gente descobre que existe aquilo que a gente nem imaginava Na classe a gente aprende a fazer um monte de coisa nova Na classe a gente descobre que existe aquilo que a gente nem imaginava Agora é hora de arrumar a cabeça e ir para a classe estudar Agora é hora de arrumar a cabeça e ir para a classe estudar Na classe a gente descobre que existe aquilo que a gente nem imaginava Na classe a gente aprende a fazer um monte de coisa nova Na classe a gente descobre que existe aquilo que a gente nem imaginava Na classe a gente descobre que existe aquilo que a gente nem imaginava Agora é hora de arrumar a cabeça Aqui para a classe se encontra Na classe a gente se encontra e vai viajar Na classe a gente aprende a fazer um monte de coisa